Música Estamos para mais um vídeo E hoje Nós vamos estar aqui Finalmente com a quarta temporada De Fortnite Quarta temporada do capítulo 2 E galera Essa quarta temporada Está muito boa Eu achei pelo menos Acho que está muito boa As esquinas do passe de batalha estão ótimas Olha só Tem até o aeroporto aviões da SHIELD Aqui O troço do Aeroporto aviões E aí tem a SHIELD O Tora, Tempestade, Homem de Ferro Tem a Mística Tem um monte de herói aí da Marvel Simplesmente incrível Tem uns efeitos muito legais que É tipo Quanto vai com a Mística Quanto Quando tu mata Quando tu deita um cara Eu acho Tu Consegue Copiar a skin dele Daí Tipo Tu tá jogando um solo versus duo E Tu tá com a Mística Tu pode matar um cara Que é amigo do outro E fingir que tu é o cara E matar o Amigo dele É uma coisa assim Daí também tem a SHIELD Que Tu Tem a skin dela Deixa eu olhar aqui em casa da batalha Tem a skin dela Aqui ó Jennifer Walters Jennifer Walters A skin é bem legal Essa Pra quem não sabe A Mulher Hulk Humana Humana E daí Ela vem com um emote Que daí Tu pode se transformar na SHIELD No meio da partida Eu achei isso muito legal Olha aqui ó Tem até um Passo de batalha especifico Pro Wolverine E o Wolverine é a skin secreta dessa temporada Olha só que gráfico lindo Olha Meu Deus E hoje Voltando pro próximo vídeo né E hoje nós vamos estar jogando A minha primeira partida Na quarta temporada Literalmente é a primeira partida ali Como vocês estão vendo ali Nível 1 Eu sei que eu falo pro nível 1 Vamos jogar uma partida só Vamos ver as mudanças no mapa Hummm E Eu to esperando muito Que o Thor esteja no comando da autoridade Vamos ver Ou se não mudou nada Ou se não mudou nada Eu só to falando de besteira mesmo Vamos ver lá Enquanto a gente tá feitando galera Já estamos a primeira partida Vamos escrair o domínio do vestido Que legal Que legal Que legal Que legal Agora eu vou cair aqui Eu vou Vou colocar um pouquinho mais longe pra pegar umas armas Depois eu vou matar aqueles caras e pegar as armas deles E pelo que eu vejo E pelo que eu vejo tem meio que umas armas especiais Arma pistola Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal E pelo que eu vejo Que legal Que legal Que legal Isso, robô Stark, eliminado. Matou. Vou pegar a B12. Vou pegar uma baleia, vamos misturar. Depois vamos pra cima dos pontos. Olha, é aquilo que eu quero. Vou terminar de me curar e já vou ir direto pra lá. Porque aquilo pode dar... Pode estar com os poderes do Torxista Prateado. Ai, eu acho que fez muito. TENDS Ramão TENDS 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 Eles tem umas armas muito boas Só não vou incomodar que eles Só vou incomodar que eles Não vou incomodar que eles estão Tá, matei todo mundo Só pegar aquela arma aí Não Tá, nós temos muito chocar Acheitado Ui, é a barriga dessa burra Tem que pegar essa burra Como é que eles estão aqui? Acheitado Acheitado daquele outro cara Porque ele é aquele . 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 E, uma das 5ª Essa dá para ontem . 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 Vamos ver pra redar Ah, vamos ver o poder O que é isso? O que é isso? Será que era bocha? Aqui? Poderes! Não poderes, tá, tá. Escudo de voeiro do gruço Eita 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 Vamos pra próxima partida Galera Eu sei que eu falei que a gente ia ir pra próxima partida Mas Eu decidi não enrolar muito Então essa foi a nova temporada do fortnite A quarta temporada E no finalzinho a gente conseguiu um super poder do do gruço do gruço Mas o outro cara tava com poderes melhores do do Tergestino Nem sei como é que ele conseguiu Sempre que eu parava lá eu morria sempre Eu joguei uma partidinha antes de gravar essa primeira partida do canal, eu joguei uma partida, só para ver como é que estava a temporada e a temporada está muito boa, o game está caprichando então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe seu dia, falou, fui!